E se para uns férias de julho só combina com descanso e diversão, para outros este é o período certo para aquela verdadeira maratona de consultas e exames. Tudo para deixar a saúde em dia. Férias é para a gente passear, não para fazer check-up. Não vai ao médico, não faz exames. Nas férias não. Rapaz, não. Não? Não. Não leva as crianças para fazer aqueles exames? As crianças levam, sim. Para fazer os exames, dentista, tudinho. A gente leva. É difícil. É difícil. Você chega a época de férias escolares, aproveita para fazer exame. Aproveita não, porque o dinheiro é curto. Eu aproveito as férias do marido, das crianças, para passar em uma clínica, cuidar da saúde, que a gente não pode esquecer também. Não pode viver só de trabalhar, porque a vida da gente também merece um apoio condicional. E para ficar tranquilo com relação à saúde, é preciso ir regularmente ao médico para fazer uma avaliação geral, que envolve exames físicos e até laboratoriais. Tudo isso para fugir de possíveis complicações. Um exame fundamental, além do exame físico, medida da pressão arterial, o exame base fundamental, que a gente faz diagnóstico das arritmias cardíacas, faz diagnóstico se o coração tem sobrecarga, faz diagnóstico de algumas outras patologias, é o simples eletrocardiograma. O indivíduo que for fazer uma avaliação cardiológica, obrigatoriamente tem que ter um eletrocardiograma para que a gente possa avaliar. Se o eletrocardiograma, que é simples, for normal, a gente já fica muito tranquilo em saber que este paciente já vai ter uma vantagem em não ser portador de alguma patologia. Se no exame físico a gente diagnosticar alguma alteração, como o soprocardíaco, algumas outras alterações, nós podemos solicitar um ecodoplicardiograma. Além do mais, um outro exame que é fundamental é o teste ergométrico, que nada mais é do que o eletro de esforço. Porque muitas alterações eletrocardiográficas, alterações pressóricas, algumas arritmias, elas surgem prioritariamente no esforço. O especialista lembra ainda da importância da avaliação médica e dá dicas para manter a saúde. Primeiramente, ter a iniciativa de procurar um especialista para que possa fazer essa avaliação, que é por demais importante. Segundo, abandonar o tabagismo imediatamente, controlar os fatores de risco, uma dieta bem saudável, reduzir de maneira significativa o consumo do álcool, dieta à base de verdura, frutas, legumes e peixes. E você vai ter uma sobrevida boa, livre de eventos e supervisionado sempre com um cardiologista ou um médico perto de você para que possa lhe orientar e você ter uma vida saudável e longa.